Fafel Lapins Taco é capim Todos lá na zona Tô cumprimentar Cuidados, vizinhos Tadare, já foi Amigos da banda Tadare, já foi Tocados, vizinhos Agora, já foi E o taco no bolso Também já se foi Manuzi, manuzi Dinamento de nyoro Manuzi, manuzi Nyorodeli foie mbora Manuzi, manuzi Dinamento de nyoro Manuzi, manuzi Oh, mazimi Kani ueha kando panole Oa ropa nilia Akuma gotiza Mazimi Kani ueha kando panole Akawaka nzuruku Oh, imkala vutu Onuma lelia Manuze Manonuke tako Konupu elia Nialale Yava hakawe Kunyadu, vizinho Agora, já foi Otaku Otaku No bolso Se foi Basu Manuzi, manuzi Dinamento de nyoro Manuzi, manuzi Dinheiro dele foie mbora Manuzi, manuzi Dinamento de nyoro Manuzi, manuzi Manuzi, manuzi Koñumelo Ba Aki Vajira Topo 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 Naima Aki Unta Aki Aim Wrap Moza Musik Tools ова P K 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 Fofelha, Fofelha, Fofelha Fofelha